Oi, amores! Eu sou a Isa Camargo e eu sou a Larissa! E hoje nós vamos mostrar pra vocês a segunda parte do passeio lá em Petrolina que a gente fez um passeio de catamarã e a experiência de eclusa. Se você não sabe o que é a experiência de eclusa, que nem eu, assiste o vídeo! Já vai dando like, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não deixa pro final que você vai acabar esquecendo e vem com a gente! Olha aí, filha! A gente agora tá no passeio. O ponto de Rio Niterói, se eu não me engano, são o quê? São 13,8 km, né? Aqui são 13,5 km a extensão. A gente observa aqui o quanto o nosso lago tá baixo. Nós estamos mais ou menos aí uns 9 metros dos 100%. O objetivo da construção da barragem de Sobradinho foi ser, na realidade, uma grande caixa d'água porque o Rio São Francisco tem 9 barragens. A primeira, lá no alto de São Francisco, é de Três Marias. Não, 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 não. Não, 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 não. Uhul, agora vai, agora vai. Abre, vai! O Antônio tá agoniado, tá agoniado, Antônio. Abre mais rápido um pouquinho! Não pode ser mais rápido. Por que não? Olha o tamanho desse portão Olha a onda, senhor Olá, já está vendo a onda Deixa eu chegar mais perto Pra poder gravar a rodinha Tá parecendo uma onda, só que pequenininha Aí ela vai a onda bebê Como a gente Gente, a gente, ó, tudo que desceu A gente estava lá na marca Lá, ó, na marca mais escura A gente estava lá no começo da marca mais escura Desceu tudo isso aqui, ó Tem passarinho ali no Otônio É um muito louco, cara, muito louco Resolveu abrir muito rápido, ó Olha lá, agora o negócio Resolveu abrir rápido Porque o Otônio pediu, mamãe Tá te ouvindo, Otônio Gente, ó, essa altura Era a que a gente estava no lago Vocês lembram, né? A altura que está lá em cima era a altura que a gente estava no lago A altura aqui é a altura do Rio, lá fora E aí, meninos, que tal? E aí, mamãe Que aplausos E aí? Será que ainda corre, mamãe? Meu Deus Meu Deus do céu Tá muito rápido Uhul Vai mais rápido Uhul Uhul Muito legal Que lindo Meu Deus do céu Meu Deus Dá tchau, dá tchau, dá tchau pra vocês Dão tchau de volta Eles não querem dar tchau pra gente Dá tchau, dá tchau Eles deram tchau Olha os bodinhos, amores Amigos Os bodinhos, amigos Que lindo, gente Aqui na margem, quando a gente chegou Olha que doido, olha que doido Vou mostrar lá de pertinho aqueles bodinhos pra vocês Olha que doido Então, amores Espero que vocês tenham super gostado desse vlog que a gente fez É o último vlog que a gente vai mostrar pra vocês lá na viagem de Petrolina E agora que as férias estão acabando Infelizmente Infelizmente Teremos que voltar ao trabalho E aí a gente vai voltar com o nosso conteúdo habitual do canal E a gente vai diminuir um pouquinho a quantidade de vlogs Pra você que estava perguntando cadê o papo de colado e cadê os outros quadros do canal Tá bom? Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo E a gente vai tentar fazer o vídeo com as mamães, tá? A gente vai tentar fazer o vídeo com as nossas pastores brancas que tem muita gente nos pedindo A gente vai tentar Prometo, 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 prometo Beijo, beijo e até o próximo vídeo E olha que sempre que ela promete ela tenta fazer Não tenho que conseguir mesmo Mas, gente, eu vou lhes dizer uma coisa Porque se a gente conseguir fazer os vídeos com as nonas Não vai ser nesse lugar aqui não, tá? Elas são muito grandes pra gente trazer pra cá Beijo, beijo e... Até o próximo Beijo Beijo Ah!